Música Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a data foi celebrada em uma sessão solene, promovida pela deputada professora Bebel do PT. Todas as vezes que vem pra cá, a gente já tem um frio na barriga. A gente fala, não vai vir coisa pra nós, vem sempre pra tirar direitos, pra, enfim, criminalizar em certa medida os professores. E eu acredito que uma categoria, né, do porte dessa, que ela forma todos os profissionais, é a profissão das profissões, né, ela tinha que ser tratada com dignidade. Comemorado nacionalmente em 15 de outubro, o Dia do Professor é o resultado da luta da primeira deputada negra do Brasil, Antonieta de Barros. Foi em 1948, em uma casa de leis como esta, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que Antonieta propôs a lei que instituiu a homenagem. Mas apenas em 1963 que a data virou feriado nacional, através do então presidente João Goulart. 58 anos depois, professores e autoridades educacionais presentes na solenidade destacaram a participação popular na construção de uma educação melhor para todos. Como a população pode também passar as suas demandas, né, pro conselho, pra também ajudar, né, a entender um pouco melhor como, de fato, ajudar na educação. Sim, os conselhos são formados por profissionais da educação, por pais de alunos e por servidores e professores da educação. Então, os pais de alunos que têm vontade de participar de conselhos, eles devem estar inseridos ou indicados pelas APMs nas escolas e, a partir disso, elas concorrem para estar dentro dos conselhos municipais. Com uma comissão permanente de educação, o Parlamento Paulista também exerce um papel fundamental para o ensino. O deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, é o presidente. A homenagem aos professores e professores no dia de hoje tem um significado muito maior do que teria em qualquer outro momento. Primeiro porque o serviço público, portanto, os professores, professoras do Estado, das prefeituras, está sob ataque, ataque do governo do Estado, que não só quer acabar com direitos, mas quer desqualificar também a profissão e, por extensão, desqualificar cidadãos e cidadãs que precisam desse serviço. Mas também porque a educação também está em ataque. Com a implantação do programa Escola Integral, do novo ensino médio, ninguém sabe exatamente o que esperar dessa nova educação que se propõe para o país, que é muito mais preocupada com o mercado de trabalho e muito menos preocupada com a formação de cidadãos e cidadãs. E para esses representantes da profissão que forma todas as outras, um dia de reconhecimento é pouco, mas a quem vá mais longe na homenagem, como a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, também cantora e compositora consagrada, que presenteou os mestres com o samba Anjos da Guarda, eternizado por ela mesma. Na sala de aula é que se muda essa nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Legenda por Sônia Ruberti